Dei com a lixa na minha cara, mano Salve, salve, rapaziada, vídeo novo no canal Voltei, galera, voltei O canal está abandonado Toda vez que eu gravo vídeo eu falo isso Mas é que, cara, tô numa correria Viagem atrás de viagem Aí tive uma lesãozinha no joelho Aí, tipo, tô meio parado Mas, vim aqui trazer o meu novo setup pra vocês Vou montar um skate novo, ó, shapeinho Aquele shapeinho da Early, o famoso Roda rolamento Ih, caralho, esqueci do truque Esqueci do truque, galera Mas não dá nada, eu vou ali buscar Os adesivinhos aqui pra colar no shape Lixinha gringa Nossa, dei com a lixa na minha cara, mano Ah, doeu, mano Mas, ó, lixinha e borrachada E vou fazer um videozinho montando o skate E mostrar pra vocês Como vai ficar aí O meu skate novinho Não, mentira O truque não é novo Porque Truque é caro, né, gente? É caro e não tá tendo patrocínio pra truque Então, deixa o truque usadinho ali E vamos montar o resto novinho Vou lá buscar o truque Vou botar os adesivos no shape E vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar o shape com os adesivos Vai ficar bonitinho Galera, eu falei que ia montar E ia mostrar pra vocês aqui Mas o detalhe é que eu não tenho a chave Pra montar o skate Então, vou botar os adesivos aqui com vocês Vou começar com esse aqui da Etnis Pra quem não me acompanha no Instagram Ou quem não sabe Eu entrei pra essa marca de tênis aqui A Etnis Então, se você não me segue no Instagram Já segue Vai estar aqui o meu Instagram Então, segue lá Acompanha tudo Tô postando um monte de foto De uma viagem de Londres Que eu fiz Agora eu vou pra Los Angeles também Vou postar um monte de coisa lá Então, vamos botar aqui O da Etnis Aí Botei igual minha cara, né? Mas Tudo bem E detalhe que eu não tenho O estilete pra cortar Então Vai na faquinha mesmo Deixa eu cortar aqui E mostrar pra vocês Como ele vai ficar Ó Cortei um lado aqui já Vou cortar o outro Feito Cortei as orelhas Aqui do Do adesivo Olha aí como ficou Ficava bonitinho, né? Vamos pro próximo aqui O próximo Eu vou colocar esse aqui da Monster É Pra quem não sabe também Eu fechei a parceria com a Monster Segue no Instagram lá Rapaziada Vocês estão perdendo Vocês estão perdendo E Assim que sair esse vídeo Esse vídeo vai sair Hoje é domingo Vocês estão vendo, né? Aqui é sábado pra mim Mas vocês estão vendo É domingo Terça-feira Vou lá buscar mais Os energéticos com a Monster Fazer mais uma Uma parada legal Com eles lá E vou postar tudo pra vocês Vou colar Aqui no cantinho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai Ai Ficou torto Esse adesivo da Monster É complicado de colar Ai Agora sim, ó Ficou bonitinho Colei aqui no cantinho, ó Olha como é que tá ficando Tá ficando bonitinho, ó Já Vou colar Esse aqui da Dreams Ó Esse tipo de adesivo São os adesivos que eu mais gosto Deixa eu ver onde é que eu colo Vou colar ele Ai, ai, ai Onde é que eu colo esse? Tem esse da Action Pass Pra colar aqui Vou colar Vou colar ele aqui mesmo Vou colar só o D Então, ó Vou explicar pra vocês Como é esse adesivo aqui, ó Eu tiro ele Só a parte de cima Só essa parte de cima Que eu quero Que é o D aqui Ai eu coloco No Shape Ó Coloquei no Shape Aqui E Depois que eu coloquei no Shape, ó Eu tiro A parte de cima E ele fica só O Dzinho aí Que eu queria Ai, depois eu colo De novo aqui E quando eu quiser Tirar o Dreams Aqui Eu faço a mesma coisa E esse aqui, ó Igual com o da Action Pass Action Pass Quem não sabe É o lugar que eu faço a fisioterapia Vamos colocar ele aqui Embaixo do D Ó Aí tem que passar bastante A mão aqui E Pronto É isto aí Vamos colocar aqui O da Enjoy Meias Vou colocar ele aqui No cantinho Aqui nesse cantinho Enjoy Meias Ficou aqui Ó, tá ficando bonito O shape, hein, galera Tá ficando bonitão Vou colocar Esse aqui do Rosarito Que é um restaurante Que eu amo muito Que tem parceria Vou colocar ele aqui Do ladinho Aí, ó Ficou aí Do ladinho O Da Wanted Deixa eu ver Qual que eu vou botar Da Wanted Vou colocar esse aqui, ó Só com o escritinho Wanted Vou botar ele aqui mesmo Aqui embaixo Assim Da Odara Que é uma marca de alfajor Que me manda todo mês Caixas de alfajores Vou colar ele aqui do lado Eu sempre colo esse da Odara Aqui do lado Aí, vou cortar a pontinha dele aqui Cortei Tem esse aqui da Corova Que eu vou colocar ele Acho que eu vou colocar ele Aqui em cima Ou não Não, vou colocar ele aqui embaixo Ó Coloquei ele aqui embaixo Vou cortar a pontinha dele aqui Cortei a pontinha Falta poucos Galera Falta poucos Deixa eu ver O que falta mais Tem o da Arca aqui O da Arca Eu vou preencher ele aqui, ó Deixa eu ver Acho que eu vou botar ele aqui, ó O que vocês acham? É, vai ficar aqui Vai ficar aqui mesmo Ó Ficou aqui Então Acho que era isso Tá faltando o da Onze Skate Shop Mas eu tô sem adesivo da Onze Então Então era isso De adesivo A roda, galera Eu vou botar essa Bones aqui, ó Essa Bones 52 Não liga pros cachorros latinos Tem alguém passando na rua Né? Fazer o que? Não dá pra Pedir pra eles ficarem quietos Então Vou botar essa Bones aqui 52 V1 E um Reds Red Bones Com Bones E a lixinha gringa Como eu não tenho a chave pra montar Eu não vou conseguir montar aqui pra vocês Mas deixa eu mostrar o meu truck Ó Esse aqui é o meu truck Tô com a roda Bones E o rolamento Red Bones Também tá novo ainda Tá branquinho Mas como eu vou pra evento lá em Los Angeles Eu vou trocar Vou deixar tudo novinho Pra andar bem cheery E Vou botar a foto do Do meu skate montadinho Bonitinho lá no meu Instagram Então se você não Deixa eu botar aqui pra mim E E Ó Ó Então se você não me segue no Instagram ainda Segue aí no Instagram Meu Instagram tá aqui Se você gostou do vídeo E quiser mais vídeos Deixe seu like Se inscreve no canal É Vai rolar vários sorteios lá no meu Instagram também Vai rolar dessa marca aqui ó Power Balance É Que é uma marquinha aí que Faz umas pulseiras Colares Boneca Camiseta Irados Quem lembra da Power Balance? Comenta aí Então segue lá no Instagram Deixe seu like E Se você Vê a foto do meu skate lá No Instagram Você deixa um comentário lá Vim pelo YouTube Vim pelo canal Qualquer coisa relacionada a esse vídeo Então é nóis galera Valeu Até o próximo vídeo Falou